METE PINGA E METE PINGA E METE PINGA NO MEU COCO Com cerveja ou guaraná, eu tô virando copo Foi por causa dela, que hoje eu tô aqui Acabei de chegar, não tô com pressa O trem já tá lotado, eu tô apaixonado Pelo copo de cerveja que está do meu lado Se o uísque e a cerveja não me aguentar Tenho certeza que essa noite ela não vai faltar Com Fábio e Flávio Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Quero ver quem me segura, desse jeito eu gosto Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Com cerveja ou guaraná, eu tô virando copo Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Quero ver quem me segura, desse jeito eu gosto Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Com cerveja ou guaraná, eu tô virando copo Foi por causa dela, que hoje eu tô aqui Acabei de chegar, não tô com pressa O trem já tá lotado, eu tô apaixonado Pelo copo de cerveja que está do meu lado Se o uísque e a cerveja não me aguentar Tenho certeza que essa noite ela não vai faltar Com Fábio e Flávio Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Quero ver quem me segura, desse jeito eu gosto Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Com cerveja ou guaraná, eu tô virando copo Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Quero ver quem me segura, desse jeito eu gosto Mete pinga aí, mete pinga no meu copo Com cerveja ou guaraná, eu tô virando copo Obrigado.